Tuts, 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 t É sábado ou a tarde, a galera tá no clima Liguei para os moleques, também chamei as meninas Já tô motorizado, tô pronto pro evento A festa na picape é um acontecimento Tem gata pra gente alugar, tem pinga pra gente tomar Tem gente coçada no canto fazendo as coisas não sei o que lá O esquema aqui tá no app, parece que eu tô na boate Mas não é nada disso, é a festa na picape Joga a mão pra cima, quero ver você mexer Festa na picape, só vai dar eu e você Joga a mão pra cima, quero ver você mexer Festa na picape, só vai dar eu e você É sábado ou a tarde, a galera tá no clima Liguei para os moleques, também chamei as meninas Já tô motorizado, tô pronto pro evento A festa na picape é um acontecimento Tem gata pra gente alugar, tem pinga pra gente tomar Tem gente coçada no canto fazendo as coisas não sei o que lá O esquema aqui tá no app, parece que eu tô na boate Mas não é nada disso, é a festa na picape Tuts, 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 tuts Joga a mão pra cima, quero ver você mexer Festa na picada, o marinho vai mexer com você